Através da revista Rolling Stones, uma revista muito séria sobre rock'n'roll, nós voltamos no ano de 1956 e vamos relembrar Elvis Presley. Elvis finalmente ganhava manchetes nacionais e a atenção de adultos e pessoas que nunca tinham ouvido falar dele. Infelizmente, não da maneira que ele esperava. Abre aspas, a música popular nunca chegou tão baixo quanto ontem. Fecha aspas, disse Ben Gross do New York Daily News. Abre aspas, no programa de Milton Berle, o cantor, que é o Elvis Presley, girou seus quadris de uma maneira tão vulgar e animalesca que suas performances deveriam ser restritas ao cais do porto e a bordéis, não à televisão nacional. Fecha aspas, o pomposo The New York Times opinou por meio das palavras do colunista Jack Gold. Abre aspas, o senhor Presley não tem nenhuma habilidade vocal. A visão do jovem Presley balbuciando suas letras ininteligíveis com sua voz inadequada, complementadas por seus movimentos primitivos, não pode ser descrita em um jornal de família. Ele nos remete à idade da pedra. Fecha aspas. Até então, a mídia tinha se manifestado de forma tímida sobre o novo formato musical, batizado por Alan Fridge, o rock, e agora capteado por Elvis. Delinquência juvenil, o afrouxamento dos valores morais e culturais, desordem nas ruas, mistura racial e desinteresse pela religião. Tudo agora era culpa do rock e por tabela de ser o flautista de Hamelin, Elvis Presley. A cultura do sul dos Estados Unidos, sempre tratada de forma indulgente e indiferente, agora era hostilizada pela mídia das grandes cidades. Eu vou começar esse vídeo já dizendo logo de cara que eu nunca fui, eu não sou fã da Madonna, tá? Eu sempre fui da turma do rock, eu sempre curti, inclusive, um rock pesado, punk. E tendo dito isto, eu vim fazer um comentário sobre Madonna e Elvis Presley, que é uma coisa que muitos fãs puritanos, né? Aquele pseudo-santinho, conservador, não gostam de fazer essa comparação, mas não dá pra entender esse mimimi desses supostos, né, de quem se diz fã de Elvis Presley, falando mal da Madonna, ou, né, da performance que a Madonna tem. Ela sempre teve essa performance, esse perfil, e ela veio fazer um show no Brasil que deixou todo mundo de cabelo em pé. Logicamente, que ela é bem extravagante, né? A gente não vai também dizer que não. Mas, estamos falando de fãs de Elvis Presley. Então, se a gente observar o que ela faz, né, no palco, nas performances, os protestos contra a igreja, contra as religiões, contra a censura, contra a liberdade sexual, né, de quem bloqueia essa liberdade, contra o preconceito, ela faz esse apelo nos shows dela, tá? Ela pode fazer algo, assim, que parece muito forte, muito picante, sim. Mas, gente, ela é uma artista, e ela está ali pra colocar algo que a sociedade camufla, entendem? Então, na nossa época aqui, é a Madonna fazendo isso, colocando à tona a liberdade sexual, o preconceito, a hipocrisia das religiões, né, que pregam o conservadorismo, sim, mas faz por trás, é pedofilia, é inquisição, é traições entre marido e mulher mesmo, é furto, é roubo, é dinheiro descarado, é traição ao próprio Cristo, né, religião, assim, é uma grande hipocrisia. Não existe uma religião que seja a verdadeira. Não dizemos que as pessoas que seguem religião não têm uma boa intenção, porém, elas são doutrinadas, sorria, você está sendo enganado, né? Então, ninguém estuda, ninguém sabe o que é a inquisição da Igreja Católica, o que aconteceu, pesquisem no Google, mas respira antes e vê se você tem coragem de ver e de ler, tá? O que foi a inquisição e quais foram as torturas utilizadas na inquisição? O que é um herege? Você sabe o que é um herege? É simplesmente uma pessoa que vai contra os dogmas e as doutrinas de uma determinada religião, tá? Não é um demônio, não é uma pessoa que baixou uma coisa ruim nela, não, é só isso. Só que se você fosse um herege, você seria queimado em praça pública. Falando assim, não parece tão chocante, mas pesquisem no Google os tipos de castigos que a Igreja colocava pra quem não seguia suas regras, pra quem fosse um revolucionário, que pensasse diferente. Ops! Elvis Presley foi um revolucionário da época dele, ou não foi? Aquele dança, aquele gingado, balançando. Ele era proibido nos canais de televisão, ele era maldito, mal falado. Nas rádios, na TV. Oh, esse cara é um promíscuo, esse cara! Gente, a Madonna faz aqui na nossa época simplesmente o mesmo que Elvis Presley fazia na época dele. Na época dele, não seria uma coisa tão extravagante quanto hoje, as coisas vão avançando. Mas para a época dele, ele era o que hoje todas as religiões, igrejas e puritanos e conservadores estão falando. Ele era o próprio capiroto, entendeu? Ele estava extraviando as menininhas para o mau caminho. Inclusive, ele saia com um monte de menininha nova. Inclusive, ele rebolava no palco. Inclusive, até depois de casado, enquanto casado, ele saia com outras mulheres. E tudo isso tá normal pros fãs de Elvis, né? Agora, o que a Madonna faz lá, não. Nossa! Então, ela não tá fazendo um ritual satânico, não. Quando ela tá com aquela roupa preta e com um terço na mão, cheio de cruz. Ela só está fazendo um protesto, sabe? Sobre a santa, entre aspas, inquisição da igreja católica. Que matava pessoas em praça pública. Não só matava, gente. Era assim, terrível o que era feito. Pesquise no Google, por favor, que eu não consegui ler tudo. As várias vezes, eu já estudo isso há muitíssimos anos. Mas parece que as pessoas nunca leram sobre. Só pega lá a Bíblia e tá tudo certo. Mesmo tendo tantas contradições na Bíblia. Elvis era, sim, um estudioso da Bíblia, um temente a Deus. Na teoria, ele era top. Mas, na prática, ele era um revolucionário. Ele era um doidão, né? Ele revolucionou a sexualidade. Ele revolucionou uma época toda. Todo mundo se inspira nele até hoje. Ele ajudou muito nessa revolução sexual. Então, vamos agora ler um texto do colega da página Tudo sobre Elvis e biografias. É um texto do Vince Everett. Muitas pessoas repudiam o Vince. Muitos adoram. Mas aqui é só verdades. Então, vamos às verdades. Elvis é mais parecido com Madonna do que muita gente supõe. Muita gente está mostrando todo o seu recalque em relação a Madonna. Dizendo que se fosse Elvis, seria diferente. Ora, Elvis é ídolo também de Madonna. Todos os grandes astros pop são cria de Elvis, mesmo que o reneguem. Elvis, junto com a onda do rock, foi quem inaugurou a cultura jovem. O jovem começou a ser visto seriamente pelo mercado. Sim, o mercado. Sempre ele quem dita as regras. Como eu ia dizendo, começou a ser visto pelo mercado, pelo seu poder. Se não monetário, mas de persuasão aos pais. Pois o mercado entendeu que todos os milhões de discos e produtos licenciados com a marca Presley vendiam, mas não para os adultos. Não se esqueçam que Elvis é mais sexo, drogas e rock'n'roll do que religioso. Tanto isso é verdade que todo o espanto sem razão de ser com o show da Madonna, já que ela não foi nada mais, nada menos do que Madonna, vem na esteira de Elvis. Elvis no início da carreira, nos seus anos de ouro. Os anos que o marcaram para a eternidade, era perseguido pela igreja. Era acusado de usurpador, exibicionista sexual e atentado contra o pudor e bons costumes. Ainda sofreu censura, sendo filmado apenas da cintura para cima em um programa de televisão, já que o seu rebolado, o Biceno, escandalizava a família americana. Elvis nunca quis ir para o exército. O papo dele ser um cidadão cumpridor dos seus deveres foi construído ao longo do tempo. Sim, Elvis era cumpridor dos seus deveres, mas ele não queria de forma alguma parar sua carreira em tempos de paz para servir o tio Sam. Isso foi parte da construção do coronel Tom Parker, de um novo rumo para a carreira de Elvis, onde ele poderia agradar a todos e não apenas o jovem rebelde. Porém, as sementes do rock já haviam sido lançadas naqueles poucos anos de Elvis de Pelvis. E como se viu na década seguinte, o rock e atitudes inspiradas por Elvis floresceu e deu bons frutos. Qualquer leigo pode comparar o Elvis de Jaiwalsy Rock ou King Crioli. Tanto os filmes quanto as músicas, ambos levam o mesmo nome. Com o seu primeiro filme de estreia após o período do exército, G.I. Blues ou Soldades de um Pracinha, a metamorfose é brutal. Elvis é transformado de tigre em um gatinho ronronante. Foi o mesmo que sufocar Elvis Presley. Desde então, Elvis começou a abusar dos analgésicos, tranquilizantes. A contrariedade era tanta com os rumos que sua carreira tomou, que só assim o rei poderia suportar. Muitos não entenderam John Lennon e sua frase, Elvis morreu quando foi para o exército. O mundo do pop, quando faz diferença, é controverso. Se não for assim, o artista não está fazendo da forma certa. By Vince Everett. Então, aquela historinha de cidadão de bem, que inclusive casou com a Priscila, que não é Presley, foi tudo uma armação, uma jogada de marketing, tá? Madonna é marketing, Elvis Presley era e foi e é marketing. É dinheiro, né, gente? Eles são feitos como robôs, uma máquina de ganhar dinheiro. Isso é fato. Mas no meio disso tudo tem o dom artístico, que não pode ser podado, como aconteceu com o Elvis Presley. Fizeram ele ir para o exército, pagar de bom mocinho. Fizeram ele casar com a Priscila, que não é Presley. Tudo isso foi acabando com o Elvis Presley. Aquele... Aquela explosão, aquele estouro de sensualidade, de genialidade. Mataram o gênio que havia ali e adestraram. E isso não aconteceu com a Madonna. Ela não permitiu. Então, ela continua fazendo uma revolução, assim como o Elvis. Ela faz, atualmente, uma revolução sexual, assim como ele fez na época dele. Porém, os parâmetros, logicamente, são diferentes. Não é tão comparável, porque em 1950, agora, 2024, são diferentes táticas, técnicas, e tudo pode ser falado e feito muito mais abertamente do que antes. Ok?